Olá, amigos de todo o Brasil. Domingo, dia 6 de outubro, eleições municipais. Eu vim aqui para pedir o seu voto para a vereadora. Para a vereadora, tecle 2-2 e confirme. Muito obrigado. Povo abençoado de São Paulo, para a vereadora Gilberto Nascimento. O número dele é 22,200, em favor da família, da liberdade, da pátria, contra a ideologia de gênero. Gilberto Nascimento, 22,200.